O cara pulou muito, o cara dobrou o meio. Olha isso. Pô, gente, se isso aqui não é Olimpíada, eu não sei o que que é. Inclusive, Olimpíadas 2020, que vai ser em 2021, aqui! Vai ser aqui, twitch.tv barra casimito, tá? Passaremos a madrugada olímpica aqui, vendo os esportes, torcendo, quadro de medalha, quadro de medalha ao vivo, quadro de medalha ao vivo. Acabei, não vai acontecer nada disso, tá? Mas o que a gente vai ficar vendo um negocinho é pico, hein? Tá ligado? Nosso Bolívia aí, especialista, o Bolívia é especialista em ginástica artística, em atletismo. Vou trazer o Bolívia aqui pra comentar. É brabo, tá? Ele lá na terra dele era o brabo, era o brabo. Olha lá ele, ó. O Bolívia salto com vara. O Bolívia, ele ganhou na Olimpíada de Atenas. Ferro na argola. Arthur Zanetti, ouro, dobradinha do Brasil. Arthur Zanetti, ouro, e o Bolívia, ferro na argola. Os dois na argola, né? O Arthur Zanetti, ouro na argola, o Bolívia, ferro na argola. Então, assim, é esse o nível da nossa equipe. Tô com uma equipe chegando forte. Chegando forte na parada. Né? Tem jeito. Tô...